Oi gente bonita, hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre as emoções. Eu quero começar esse vídeo fazendo-te uma pergunta. Quem te governa? As suas emoções te governam ou a tua fé te governa? E nós sabemos quem nos governa quando nós não temos tempo para pensar e acabamos reagindo. Quando tu reage a algum acontecimento, alguma provocação, tu reage como Jesus? Ou tu ainda reage de uma forma que te envergonha, da qual tu não gostaria mais de estar fazendo? As nossas emoções foram criadas e nos dadas por Deus para serem ferramentas ao nosso favor, para a conquista do nosso propósito. No último vídeo, nós discutimos sobre identidade, sobre propósito, sobre o destino. Se tu não viu o vídeo e não leu o texto, eu te peço para ir até o meu blog www.leticiaemtavares.com. Já tá, os dois textos já estão lá e tu precisa responder essas perguntas para começar a achar um caminho que vai te levar à restauração do teu casamento. Tu sabes que as ciências nos ensinam que 80% do sucesso nos relacionamentos, inclusive nos casamentos, estão relacionados a emoções inteligentes? A Bíblia nos fala há milênios sobre emoção inteligente e a gente chama isso de fruto do espírito. Então, quando tu reage, tu reage como Jesus a uma provocação do teu marido? A alguém te provocando? Ou tu ainda reage de uma forma, num ímpeto de raiva, de vitimismo, de tristeza, de euforia? Como tu reage? Tu estás no controle das tuas emoções ou as tuas emoções estão te controlando? Quando alguma coisa acontece no teu casamento que te desagrada e tu fica irada, tu reaciona ou tu consegue te segurar? Eu tratei na última live de quinta-feira, que tá no meu Facebook, eu e a Terceres, nós tratamos sobre a tecla pause. Tu conhece a tecla pause? É quando tem um estímulo e depois vai ter uma reação. Então, entre o estímulo e a reação, nós chamamos de pause ou de livre-arbítrio. Entre o estímulo e a tua reação, nós temos uma pausa, nós temos aquilo que tu vai fazer com o teu livre-arbítrio. Pessoas que não são emocionalmente inteligentes, elas não têm até que a pausa, elas reacionam muito rápido. Então, uma estratégia pra ti que reaciona muito, seja chorando, seja gritando, seja sendo vitimista, sendo irada, a tecla pause vai te trazer mais controle sobre as emoções e vai te dar um tempo pra te formular uma resposta mais inteligente. Então, tu sentiu a ira, mas tu não reacionou a ira, né? Lembra-te que os nossos pensamentos geram os nossos sentimentos e os nossos sentimentos geram as nossas reações? Então, se tu reagiu de alguma forma irada, é porque tu já sentiu dentro de ti, porque tu teve pensamentos. Pode ser muito rápido tudo isso, porém, eu quero te ajudar a desenvolver uma estratégia pra tu não reagires tão rapidamente, pra que tu tenha tempo pra pensar, pra que tu tenha tempo pra modular o teu comportamento. E Provérbios 15, versículo 1, diz que a resposta branda, ela desvia o furor. Então, qual é a estratégia? Primeiro e antes de tudo, se tu tem relacionamento com o Espírito Santo de Deus, se tu és uma mulher de fé, é decorar esse versículo. E numa hora que tu tiver um estímulo que vai arrancar de ti um mau comportamento por causa de um mau sentimento que tu já tens, tu vai ter que arranjar uma estratégia pra trazer isso à memória, pra acionar a tecla pause. Então, corre pro banheiro, vai beber uma água, se tu puder, vai dar uma caminhada, sai daquele lugar de confronto. Mas se tu tiver um tempo pra tu conseguires ir pro banheiro, pra tu puder, se tu puderes sair daquela zona de conflito, tu vai pra aquele lugar, traz a sua memória e começa a te fazer perguntas. Vai valer a pena eu reagir desse jeito? O que eu vou construir ou vou destruir com essa minha reação? Isso é bênção ou isso é maldição? É o que Jesus faria ou isso vai me trazer vergonha? Vai me levar mais perto do meu propósito ou vai atrasar o meu propósito? Esta reação, esse comportamento e essa decisão colaboram com o meu destino ou estão me levando por um destino de destruição? Todas essas perguntas, elas têm que ser feitas muito rapidamente quando tu aperta a tecla pause. Por isso, é preciso arranjar um escape, uma saída, sair da zona de confronto. Outra estratégia que eu uso, quando eu aperto a tecla pause, é trazer a memória aquilo que edifica. Mas o que eu trago à memória? Tem que ser muito treinado isso dentro de nós e pra isso tu tem que ter clara a visão do teu futuro. Faça um mapa, faça um cartaz, cole fotos, cole frases, escreva um texto, mas traga a memória, tenha dentro de ti uma visão clara da onde tu estás indo, com quem tu queres ir, como tu queres que a tua família esteja, como tu queres que teus filhos estejam, com quem tu queres estar lá. E daí quando tu aperta a tecla pause, há um tempo pra te trazer aquela visão pra dentro de ti de novo, a memória daquela visão. E daí tu vai ficar mais fácil de controlar e modular a tua resposta. A tecla pause é uma estratégia fantástica de controle do comportamento. Com o tempo, tu vai precisar de menos tempo pra controlar o sentimento e modular o comportamento. Mas agora no início tu precisa sair da zona de confronto. Tu conhece as tuas emoções? É outra pergunta. Parece muito boba, né? De como quem tu és ou quem eu sou, tu conhece as tuas emoções. Tu sabe o que te provoca ira? Tu sabe quando tu vai ficar irada. Como é que tu se sente depois que tu fica irada? O que que tu pensa depois que tu fica irada? O que que tu pensa antes de ficar irada? Então, existem também formas de educar os nossos sentimentos. Uma é autoconhecimento. Quem é você? O que realmente quer? O que está disposta a fazer? O que está construindo com as tuas decisões ou destruindo com as tuas decisões? Outro são os relacionamentos interpessoais. Como tu lida com as pessoas? Como tu lida com o teu marido? Como tu reage com o teu marido? Como tu trata o teu marido, a tua família, as tuas autoridades ou as pessoas que estão subordinadas a você? Qual é a tua capacidade de reconhecer emoções nos outros? Quando alguma coisa te desagrada, quando alguém te trata mal, outro te sente desrespeitada. Aquilo pode não ser contra você e provavelmente não é contra você. É a outra pessoa que está com sentimentos desequilibrados, sentimentos desordenados e está reagindo, agindo, se comportando de uma forma que te atingiu. A intenção dela não era te atingir, ela está mal porque só fere quem está ferido. Então, não leve a nível pessoal. Tente entender que atrás daquela atitude, daquele comportamento, há uma pessoa ferida. Tente entender o sentimento dos outros. Tente perceber os sentimentos dos outros. Outra é o autocontrole. Quem não se controla, quem não tem domínio de si mesmo, não tem domínio de mais nada. Não vai construir nada. Então, desenvolva domínio próprio. Desenvolva o controle sobre as suas emoções e a tecla pausa. É uma estratégia de desenvolvimento de domínio próprio. Pratique gratidão. Praticar gratidão é algo maravilhoso. Tem pessoas que são naturalmente gratas e tem pessoas que não são naturalmente gratas. Eu, aqui na minha casa, desenvolvi uma técnica para ensinar as crianças a serem gratas pelas pequenas coisas e trazer sempre à memória algo que aconteceu de bom. Então, aqui na minha casa, todas as manhãs, quando nós nos levantamos, todos nós temos que agradecer por três coisas que aconteceram no dia anterior que nos agradaram. Então, por exemplo, esses dias, o meu filho passou um dia muito ruim, com muita dor de cabeça, muita sinusite e no outro dia ele foi agradecer. Ele agradeceu pela comida, ele agradeceu porque tinha assistido alguma coisa que ele tinha gostado e na terceira ele ficou quietinho, tentando trazer à memória alguma coisa. E eu lembrei, filho, agradece pelo remédio, porque se não fosse o remédio, não estarias bom hoje. Então, nós podemos ensinar os nossos filhos a serem gratos. Trazer esse ambiente de gratidão para dentro de casa é fantástico. Desenvolva um olhar mais amoroso, desenvolva uma sensibilidade ao próximo, desenvolva gratidão em atos, em palavras. Tenha um olhar bondoso para com teu marido, para com teus filhos, porque no momento da ira vai ser mais fácil trazer à memória os momentos bons. E saiba identificar os seus sentimentos e calcular o impacto dos seus sentimentos. Por exemplo, tu tá sentindo ira. Se tu reagir com a ira, se tu tiver comportamentos irados, qual é o impacto daquele comportamento na tua vida e na vida das pessoas que você ama? Deus quer que você desenvolva controle sobre as suas emoções. Romanos 12, versículo 2, diz que nós temos que renovar a nossa mente para experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Faça isso. Renove a sua mente. Não deixe a sua mente exposta à porcaria. Não deixe os seus ouvidos e os seus olhos expostos à porcaria. Blinde a sua mente para blindar os teus pensamentos. Ensine a tua mente a ter bons pensamentos e aí você terá bons sentimentos e terá boas decisões, bons comportamentos. Rabacuque 2, 2 também diz que é para você escrever a visão. Então escreva a visão, desenhe a visão, cole figuras, cole fotos, tenha visão dentro de ti bem clara para que quando tu aperte a tecla pause, isso possa ser um auxílio ao teu favor, um auxílio para os teus sentimentos. Provérbios 15 e 1 diz, a palavra branda é desvio furor. E lembra-te, 80% do sucesso nos teus relacionamentos. Vai depender de tu ter inteligência nas tuas emoções. Isso quer dizer, se tu sabe usar as emoções que Deus criou, que Deus te deu ao teu favor, para restaurar o teu casamento e a tua família. Semana que vem, nós iremos estar tratando sobre infidelidade. Eu te espero toda quinta-feira no Facebook, às duas horas do Brasil, às sete da noite aqui na Eslovênia, para nós tratarmos de comportamentos errados que nós estamos tendo e que nós assumimos que causaram crises no nosso casamento e não estão nos ajudando a superar a crise. Também entra no meu site, www.leticiametavales.com, que vão ter os textos dos vídeos e os vídeos todos no YouTube. Deus nos abençoe e nos vemos semana que vem.